Nessa semana, em Enquanto o Pão cresce, Mike e Michelle descobrem que nada mais fortalece o amor deles do que serem abduzidos por alienígenas. Ai! E o Xôteve se foi com a Neuasca! O que a gente vai fazer sem televisão? Eu não estou nem aí! Chega dessa barulheira e dessa bagunça! Tenho que me acalmar! Fica Pão! Eu resolvo! E o Xô?